Eu vou votar no Lula pelas causas sociais que ele fez no governo dele, pela saúde, ele trabalhou muito dentro da saúde, educação, infraestrutura, tanto que no sul, no sudeste, nordeste, norte. Porque Lula foi e sempre será o melhor presidente que o Brasil já teve. É só você comparar o que a gente viveu no governo dele e o que a gente está vivendo hoje. É muito diferente, a gente precisa dele de novo. Lula, ele enxerga a necessidade do brasileiro e é de Lula que a gente precisa. Aumentou muita fome no Brasil, muita gente passando fome, passando necessidade. No meu bairro eu conheço muita gente que está vivendo, sabe, essa pobreza, essa tristeza. O Lula já foi duas vezes presidente e foi o melhor período do nosso país e acredito que ele pode fazer mais e melhor agora. Eu sou professora e é porque eu quero que a educação do Brasil volte a crescer. Eu quero e ele é a única esperança que nós temos. Pela educação a gente estuda, a gente se preocupa em crescer na vida, a gente quer um país melhor. É Lula, uma vitória! Lula, uma vitória! Lula, uma vitória! Lula, uma vitória!